Música 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 You sent your love and peace How can I repay you? Música 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 E esse aqui que nós começamos a fazer isso. o pai disse que o pai de viz, ele falou que não era um problema. Uma pessoa que quer que ele... uma pessoa que quede tivesse dado erro que não era mal avião. Uma pessoa que era maluera, que não era maluera. Uma pessoa que quer que ele ele trouxe o Poulom. Não era maluera! Ele também entrou para os pais... O que é o que é o que é? Tchau, tchau. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Amém, 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 aleluia!